Conseguimos ver que já está tudo muito bem organizado e a agitação continua, porque esta é a 11ª edição do Modangola, um evento que dá visibilidade não só aos modelos, como também à indústria, testes. São cinco províncias de Angola que irão participar desta edição. E no nosso programa Arco-íris, claro que estamos sempre por dentro dos acontecimentos. Viemos e queremos a tua companhia. Vamos estar por aqui, vamos apreciar o desfile e vamos nos deliciar do que Angola nos oferece. Vem comigo! Modangola já na sua 11ª edição. Com certeza, de quem veste o Patrício, tinha que estar aqui também presente. É lógico, é a Luzio Anis. E como é que está a participar desta edição do Modangola? Olha, ótimo! Já é um hábito patrocinar o Modangola, como só o Daniel Pires sabe mesmo fazer, então está a ser ótimo. Sabemos que a Marisa está aqui em representação da província do Namibe. Como é que está a participar desta edição do Modangola? Pronto, me sinto feliz, porque sempre foi um sonho estar aqui no meio de todos. E é sempre um prazer estar aqui no meio de pessoas que falam a mesma língua que a moda. Estou aqui a representar a província do Bié. Como é que está a ser essa experiência, essa troca de experiência nessa edição do Modangola? Está a ser uma experiência positiva, pois lá no Bié somos um bocadinho mais fechados com relação à moda. E para dizer que é o primeiro desfile que a gente participa, trouxemos não só roupa, mas também calçados, pois nós temos uma associação de empresas, estamos agora duas trabalhando. Uma faz aí roupas e outra faz os acessórios, que é as sandálias, os brincos e outros acessórios também. Inês, que participação? O Bié está aqui em grande, em representação, tudo pela nossa moda. É tudo pela nossa moda. Nesse momento me sinto muito lisonjeada, porque não é fácil estar nesse patamar. Não contávamos, gostaríamos de dizer que o Bié está em grande. Como é que é saber que daqui para frente já podemos confeccionar uma coleção com produto nacional? Fico feliz, fico feliz. Eu acho que é importante fazermos alguma coisa que é nossa. É uma nota positiva que se dá e indica que para os estilistas vão ter mais trabalho. E estamos preparados para isso, pois a Angola produz. Daquilo que viu, com certeza que compraria uma peça para usar num casamento ou no seu dia a dia. Tem peças para usar no dia a dia, tem peças para usar em casamentos, em ocasiões especiais, com certeza. É uma função, é uma junção e conseguimos fazer trocas de experiência, ganhamos mais experiência. E é um trabalho que agora a gente vai começar para poder trazer mais novidades no próximo ano. Vimos aqui que afinal há um potencial muito forte, desde lá dos modelos, dos estilistas, dos trabalhos. Eu penso que é criar essa sinergia muito forte, bem a chamar da Angola e bem a chamar da Angola. Eu gostaria da edição, graças a Deus, são todos criadores angolanos estilistas. Não tem boutiques, tem muita coisa proveitosa. Os grandes criadores nacionais e está alegre se verem. Moda Angola está sendo top. Eu gostei, prometo participar mais vezes. E gostaria que muitos outros jovens com boas iniciativas também pudessem participar desses eventos, porque é muito bom. Parece brincadeira, mas o mercado angolano tem ocupado um espaço enorme, não só no mercado nacional, como no mercado internacional. E assim os pontos vamos tomar a ver se ele vai ser mais a maneira do nosso país, nosso continente africano. Como é que foi esta experiência? Foi uma grande experiência. Ficamos todos ansiosos. Havia muita gente no casting e somente passaram cinco, não em pouco trabalho. E também gostei porque foi uma grande experiência. É a primeira vez. Já dá para vestir mais em Angola e é de louvar, né? Graças a Deus eu vejo muitos estilistas angolanas e marcas. E há quem me pergunta sempre se vem de onde. É tudo feito em Angola e eu agradeço. Foi gratificante perceber que nós não temos talento só em Luanda e em outras elites da nossa capital nós temos talentos com mais alto nível. Vista um África, eu sempre defendi isso, por isso é que a minha identidade é africana. Vista um África, é bom e é nosso, vale a pena. Vista um África, é bom e é nosso, vale a pena.